Olá, seja bem-vindo meu amado irmão, muito bem-vinda minha amada irmã, é com muita alegria que estamos reunidos hoje, dia 21 de julho, para juntos meditar o evangelho que a nossa amada igreja nos propõe. Para isso, iniciemos, reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 13, versículos do 10 ao 17. Então pegue a sua Bíblia e venha comigo. O Evangelho de hoje está em São Mateus. 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 Então, meus irmãos, como nós sempre gostamos de trazer nas nossas meditações, te convido a se colocar hoje na posição dos discípulos que interpelaram Jesus e o questionaram. Por que tu falas ao povo em parábolas? Vamos pensar. Qual pode ter sido a motivação dos discípulos ao questionar Jesus dessa forma? Talvez eles quisessem que Jesus falasse às claras, que Jesus falasse abertamente. Eu sou o Filho de Deus, eu sou então Deus também, sou a segunda pessoa da Santíssima Trindade e vocês devem me adorar. Talvez os discípulos estivessem um pouco chateados, vamos dizer assim. Porque Jesus não estava ali correspondendo exatamente ao modelo, ao pensamento que eles tinham de Deus. Eles tinham esse homem que falava, ensinava tanto às multidões, mas que ao mesmo tempo que abrasava os seus corações, era tão diferente do Deus que eles haviam imaginado. Meus irmãos, se nós nos colocarmos no lugar dos discípulos e olharmos para Jesus dessa forma, com certeza iremos nos identificar também. Com certeza, por diversas vezes, nós tivemos ou ainda temos modelos de Deus. Pensamos que Deus deveria agir de um jeito A e Deus age e conduz a nossa vida de um jeito B. E isso nos deixa perdidos, assustados. Existe um ditado popular que é muito famoso, que fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Sinceramente, sempre achei esse ditado um pouco arrogante. Porque quem somos nós para dizer que as linhas que Deus coloca são tortas? Na verdade, torto sou eu. Na verdade, torta é a minha vida de pecado. Mas, tantas vezes nós, seres humanos, nos colocamos nessa posição de julgar Deus, de saber ou de imaginar que sabemos como deve ser, de que forma Ele deve conduzir a nossa vida. Então, olhando para esse Evangelho, nós podemos fazer memória de todas as vezes que Deus agiu na sua forma misteriosa, porque sim, Deus é mistério, meus irmãos. A nossa inteligência humana, a nossa razão, ela é limitada. Ela nunca vai conseguir alcançar, ela nunca vai conseguir acompanhar aquele que é a sabedoria encarnada. É impossível. Então, quantas vezes nós acharmos que conseguimos entender Deus, compreender Deus, nós estaremos sendo, na verdade, tolos, porque nós somos limitados. Deus é mistério. E quanto mais nós nos aprofundamos nesse mistério, claro, mais nós o conhecemos. E mais, se formos humildes, descobrimos que temos ainda mais a aprofundar. Então, pode ser que nesse momento, os discípulos, eles gostariam que Jesus apenas iniciasse o reino, acabasse com a dominação romana sobre o povo hebreu. E, no entanto, Jesus continuava ali, ensinando e falando por parábolas, ensinando e falando por parábolas. E, talvez, também na nossa vida, nós queiramos que Deus encerre um momento de dor, que Deus coloque a sua mão e tire ali um momento de frustração, de desânimo. Mas Deus continua a agir e continua a nos conduzir conforme a sua sabedoria. Meus irmãos, Deus, Ele não escreve certo por linhas tortas. As linhas de Deus são perfeitas. Nós é que precisamos nos abandonar à sua divina providência. Porque, mesmo dentro de algo, de um contexto, de uma situação que é ruim, Deus, Ele consegue tirar algo de bom. Então, nós precisamos nos abandonar. Precisamos, como uma criança que se lança no colo do Pai, nos lançar no colo de Deus. Deixar que a sua providência seja o maestro regente das nossas vidas. Não nós, não somos nós que devemos dizer como Deus deve agir, como Deus deve conduzir a nossa vida, o que Deus deve fazer. É Ele quem deve nos conduzir. É Ele quem deve dizer, para mim e para você, como nós devemos viver a nossa vida. E, seguindo aqui no Evangelho, passando essa pergunta dos discípulos, Jesus responde que, mesmo para eles, discípulos, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. E, continuo a falar, que nem todos têm esse conhecimento. Que muitos escutam sem entender, que muitos veem sem enxergar, e, principalmente, que muitos não compreendem com o coração. Porque o coração dessas pessoas se tornou insensível. Novamente, se nós tentarmos alcançar Deus apenas com a razão, nós não iremos conseguir. Nós precisamos do auxílio da fé. Pois Deus é mistério. Nós não podemos explicar Deus. Nós não podemos encaixotar Deus dentro das nossas certezas, dentro das nossas seguranças. Nós precisamos deixar que Deus seja Deus. E, quando nós queremos formatar Deus, colocar Deus dentro daquela forma que nós confeccionamos e chamamos de Deus, o nosso coração vai se tornando insensível. Ele vai se afastando desse Deus que é mistério. Ele vai se afastando desse abandono que nós somos chamados a viver. Por isso, meus irmãos, no dia de hoje, convido você a ter um dia totalmente abandonado nos braços de Deus. Deixe que Ele seja Deus. Deixe que Ele seja o autor da tua vida. Deixe que Ele te conduza. Não tenha medo de se abandonar à divina providência. Porque Deus é perfeito. Não existe linha torta. Não existe nada torto em Deus. Ele é perfeito. Se hoje você não entende a situação que você está vivendo, se hoje você não entende a provação que você está passando, oferte. Louve e agradeça a Deus. Não deixe que isso torne teu coração insensível, duro, fechado. Abandone-se. Roguemos a intercessão da Virgem Santíssima, que ela nos ensine a vivermos a cada dia e sempre mais abandonados em Deus. Com Maria sempre, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.